E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho um encontro. Isso mesmo, galera! Hoje eu tenho um encontro e eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu tô muito feliz, né? Porque não é todo dia assim que a gente tem um encontro. E no encontro de hoje eu tô feliz, só que eu tô preocupado, porque eu vou fazer a seguinte coisa. Eu marquei de sair com uma menina, só que eu falei pra ela que a gente ia dar uma volta de Corvette. E no vídeo de hoje, o que é que eu vou fazer? Eu não vou de Corvette, porque eu quero ver a reação dela. Eu quero ver o que é que ela vai falar comigo indo de Minimoto. Isso mesmo, mano! Eu vou de Minimoto. Com essa Minimoto aqui, moleque! Eu até pensei nesse encontro em ir com o meu carro novo, que é o Batmóvel. Né? Temos aqui, ó, o Batmóvel, sabe? Só que o Batmóvel dá muito trabalho pra ser transportado. Tem que ter uma corda amarrada num carro, numa moto, então, tipo assim, dá muito trampo. Já a Minimoto, não, porque ela tem um motor super potente, dois tempos de 50 cilindradas. Isso mesmo, essa motoca aqui, ó, tem um motor potentíssimo de 50 cilindradas. Olha o tamanho do motor na tela, véi. Quase que não cabe na tela, né? De tão grande que é o motor dela. Vamos tirar o zoom? É, é aquilo ali. Pra vocês verem que tá redondinho. Ó, tá ligado? E detalhe, é o primeiro rolê que eu faço na Minimoto, depois que ela ficou cromada, né? Que eu personalizei a Minimoto, ó, até o banco tá cromado, tá ligado? Ó, vamos dar uma volta assim, ó. Ó, ó. Vamos sair daqui de casa, vamos lá encontrar com ela. Eu marquei de encontrar com ela numa pracinha, próximo ao prédio que ela mora. Então a minha equipe vai de carro filmando e eu vou de Minimoto nesse encontro. Vamos ver a reação dela, vamos ver o que que ela vai fazer. Será que ela vai me destratar? Será que ela vai me xingar, me humilhar? Só porque eu tô indo de Minimoto pra fazer uma brincadeira? E é isso que eu quero descobrir hoje. Se ela vai me tratar mal de alguma forma. Então, ó, se inscreve no canal se você quiser mais vídeos igual esse. E deixa o like. Vamos que vamos. Arriba. Eita, pega. Vamos que vamos. Bora, bora, bora. Galera, eu tô aqui perto do lugar que eu marquei de encontrar com ela. Galera. Vamos sair daqui. Vamos lá encontrar com ela. Vamos ver a reação dela. Muito mais. Se alguém vai no encontro de Minimoto, né? Então, moleque, bora lá, porque o bicho vai pegar. E eu quero que vocês deixem o like nesse vídeo, hein? Partiu. Moleque do céu. Será que vai dar ruim, mano? O que será que essa menina vai falar pra nós, hein, velho? O que será que ela vai falar? Quero só ver. Aí, ó. Vamos pegar aqui. Ai, ai, ai. No que vamos. O carro está ali atrás, escondido, mano. Já está escondido ali. E... Não é a hora, né? Esse é o papai. Aí tem um cachorro ali, gente, com ela. Tá com a capunela, aquele cara? Um cara ali, será que está com ela? O que é que tem a ver? O que tem a ver? Opa, eu vim, tipo assim, porque eu queria andar com ela, sabe? Você fez mó propaganda. Eu queria só andar com ela. Ah, mas o que é que tem? A gente marcou um encontro. O que é que tem, pô? Minimota. Você tem demência na cabeça? Olha aqui, cromadinha, bonitinha. O que é que tem de errado aqui? O que é que tem de errado? O que é que tem de errado? É que só cabe você. Uma subida, cabe nos dois. Não, mas cabe sim. Tenta subir aqui para você ver se não sobe. Não é para de graça, né, Mike? Olha aqui, cabe. Não tem demência na cabeça, meu. Ah, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Uma mini moto. Uma moto está dando você direito. Você acha que vai caber nos dois? Por que que não ia caber? Uma subida. Sobe aqui para você ver, ó. Para de graça, né, Mike? Ah, pô. O que é que tem a ver a mini motinha? Olha aqui. Vamos chorando. Olha, colocá-la aqui, ó. Oi para você também, né? Oi para você também, né? Nossa, Mike, pelo amor de Deus, hein? O que é que tem de errado nisso aí? Não tem de errado. A gente marca... Meu, é que eu queria vir com ela. Você fez mó propaganda do seu carro. Não, o Corvette me aparece com isso. Não, é que eu queria vir com ela. Você quer que eu vá lá buscar o carro? Eu quero. Aí você quer. Mas antes... Aí você quer. Mas antes... Aí você quer, né? Mas antes você vai ter que deixar uma... Dar uma voltinha, já que você veio com isso. Você quer dar uma volta? Eu quero. Por quê? Porque eu que quero. Você está se colachando aí, mini moto? Ué, eu disse que cabe só um disso. Então... Mas cabe nós dois aqui sim, ó. Não cabe, Mike. Sobe aqui, sobe aqui que você vai ver se não cabe. Cabe? Não cabe, Mike. Que cabe, velho. Você quer andar nela? Sabia? Aí, está aí, né? Quer andar, pode andar. Você tem certeza? Eu não. Vou ligar para você, então. Liga. Ó, eu não me responsabilizo você cair, não? Vamos. Já que você veio com ela, não vai ser. Agora eu... Aí, ó. Só acelerar. Meu Jesus. Ih, não consegue não, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ligação de São Paulo. Cobrança, certeza. Ó o posto. Tá feliz? Tô feliz. Hã? Tô feliz. Desliga? Agora eu tô feliz? Agora eu tô feliz. Agora a gente pode, né? Você pode buscar se eu... Eu busco, mas você vai lá comigo. Ah, tá bom. Vamos, sobe aqui. Vamos, então. Aí, ó. Sobe aí, ó. Não vai caber nada. Cabe que cabe, ó. Tenta pra você ver. Cabe sim, ó. Cabe sim, ó. Quer ver? Só um pouquinho pra frente, ó. Aí, ó. Quer ver? Deixa eu ligar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu puxar aqui. Eita, pega. Vai sim, ó. Ó, a cara. Aí, ó. Quer ver? Aí, ó. Quem disse que não vai? Aí, ó. Segura aí. Aí, ó. Quem disse que não sai? Hã? Nossa. Ih. Ó, tá indo embora, ó. Tá dando certo. Ó, tá... Aí, ó. Nossa senhora. Ó, dá medo de bater aqui, ó. Mas não tá longe de casa, não. Relaxa. Fica tranquila. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo tá olhando, ó. Não, pô, é mesmo. É normal, entendeu? Não é todo dia que passa um gordinho e uma loira na garupa da minha moto, não. Galera, eu tô aqui em casa e ela veio junto comigo, mano. Eu deixei ela ali na garagem, tá ligado? E essa mina, ela sabe quem que eu sou. Ela sabe que eu sou Mike 021. Só que ela não esperava que eu ia no encontro de mini moto, tá ligado? Ela achou que eu ia pra ir de corvetão, pra gente se aventurar e eu fui de mini moto. Só que, mano, ela me surpreendeu, galera. Sério, ela me surpreendeu porque eu achei que ela foi muito humilde de tentar ir na garupa da mini moto. Por mais que a gente tenha dado aí um quarteirão, ela foi na garupa. Então, eu vou levá-la pra dar uma volta de corvette. Eu pedi pra ela esperar ali na garagem, que eu ia pegar minha carteira. Só que, no meio do caminho, eu vou começar a gravar. Porque eu tô indo levar ela pra andar de corvette agora. E eu preciso mostrar isso pra vocês. Eu preciso mostrar a reação dela, né? Agora eu só não sei o que ela vai falar na hora que ela vê a câmera. Porque ali no lugar que eu fui encontrar com ela, a câmera tava escondida. Ela não viu o que tava gravando. Ou seja, ela ainda não sabe que isso daqui é um vídeo. Então, vamos ali rapidão, porque senão ela vai desconfiar que eu tô demorando aqui. Vamos lá que a gente vai levá-la pra andar de corvette. E, mano, que menino humilde, né? Foi na garupa da mini moto, mano? Essa eu não esperava, não. Nem a pau, velho. Nem a pau. Deixa o like aí que não é todo dia que não encontra uma loira que anda na garupa da mini moto. Não, é sério. Nunca eu achei na vida. Surpresa! Aí, ó. Falei que não ia buscar o corvette, não? Falei. Você tá de brincadeira, né, Mike? O que foi? Tô filmando? Tô filmando. Você tá de brincadeira, né, Mike? Por quê? Você não falou que isso... Mas eu... Chega aí, entra aí, vai. Entra aí... Hã? Eu não vou, você tá de brincadeira com a minha cara. Por quê? Mike, a gente combinou um encontro e você me aparece com isso. Ué, eu fui de mini moto, beleza. E você foi gente boa, você não me tesourou. Eu queria saber se você ia ser cozona, entendeu? Meu, você tá de brincadeira com a minha cara. Não, eu não vou. Não, relaxa. Eu vou pedir Uber e vou embora pra minha casa. Eu te levo lá? Não, Mike, sério. Para, você vai ficar brava. Você não tô na garupa da mini moto. Eu tô brava com você. Olha o que você fez eu passar. Vamos? Nossa, Mike, pelo amor de Deus. Vamos. Você tá com muita gracinha. Uma mulher mais humilde que eu já conheci. Que montou na garupa da mini moto. Ó, eu vou te falar. Não é qualquer pessoa não, hein? Você tá de brincadeira com a minha cara. Ó, vou ligando aqui. Ô, meu Deus. Olha, galera. Olha lá. É que eu não vou mostrar a cara dela aqui, mãe. Olha a cara dela que tá melhor. Ai, mãe. Você tá me tirando. Vamos sair daqui? Vamos lá. Fica calminho, entendeu? A gente combinou um encontro. E olha o que você fez eu passar no dia. Mas não foi um encontro? Não tá sendo. Meu amor, eu sou diferenciada, entendeu? Sou diferenciada. Não encontram comigo. Primeiro não foi combinado. Hã? Agora você vem filmando. Você quer que eu pare de gravar aqui? Quero, né, Mike? Sério? Ah, mas já não gravou até aqui. Mesmo assim, você tá com muita graça pro meu lado. Sério? Sério isso. Ah, o louco. Ó, vou cumprir com o combinado. Falei que a gente ia dar uma volta de carro. A gente vai dar uma volta de carro. E depois, se você quiser, eu te deixo lá na sua casa. Beleza? Beleza. Saí daqui. Vou continuar gravando, tá? Hã? Mike, por favor, né? Posso continuar? Pode. Eee! Eee! Eu acho que, tipo assim, o negócio é você relaxar, sabe? Tá tranquilo aí. Ai, Mike. Hoje você tirou o dia pra me zoar. Fiz zoar por quê, meu Deus? Olha o que você faz eu passar hoje. Todo mundo olhando. Todo mundo olhando. Mas o povo dá uma olhadinha mesmo. Não tem jeito. Ah, é? Vai achar o quê? Quem olha... Ué, uma mini moto, velho. Uma mini moto. Que mal cabia eu. Uma mini moto com uma loira bonita dessa na garupa. Mal cabia nós dois dentro. Dá uma esticadinha? Esticadinha? Você gosta que dá umas esticadas assim? Você curte a velocidade ou não? Curte. Curte a esticadinha. Deixa ela felizinho. E eu gostei. Coisa que você fez comigo hoje. A cara que ela tá me olhando, vocês não tem noção. Ó, mas é o seguinte. Vamos tomar um sorvetinho? Vamos. Vamos tomar um sorvetinho, né? Aí, depois eu te levo lá. E hoje ela já andou até de mini moto, mano. Olha o que pensa. Então, vou falar bem a verdade pra vocês. Deixa aí nos comentários uma nota pra ela de humildade. De 0 a 10. Deixa uma nota aí, mano. Dez, né, gente? Dez. Tem que ir pra andar com esse doido. Pra subir na garupa da mini moto, mano. Tem que estar de bem com a vida, né? Tem que estar muito bem com a vida. Vai ficar quieto aqui, ó. Pelo jeito daquela hora que eu parar de gravar. Isso aqui eu vou escutar. Mas eu vou escutar. Você vai, mãe. Eu vou escutar. Então, não vou nem parar de gravar. Vou ficar gravando, então. Vou ficar gravando. Não vou desligar, não. Porque senão eu vou ouvir. Mas merece ouvir, né? Vamos lá. O que fez? Cadê? Foi bem aqui que a gente tá mandando de mini moto, ó. Bem perto da sua casa aqui. E você mora pertinho. Esse tempo todo eu fui descobrir agora. Então você viu. Ah, ia, ia. Mas que eu mudei agora também, né? Tem muito lugar de Londrina que eu não conheço o povo, sabe? Bom, mas é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Vou passar ali, tomar um açaizinho com ela. Quebrar minha dietinha, né? Quebrar minha dietinha. Só por que você andou em mini moto comigo. Só por isso. E vocês? Justo mesmo. Justo? Justo. Justo, né? Justo mesmo. E vocês? Deixa aí nos comentários. Eu ando a rota de 0 a 10 pra sua humildade, né? E se inscreve aí no canal. Se vocês quiserem que a gente traz mais vídeos. Assim como esse. Eu posso tentar fazer esse teste da vida real, hein? Né? Tentar fazer assim com alguém que nem me conhece. Né? Porque vai ter gente que vai comentar que você foi porque me conhece, sabe? Só que, mano, na mini moto é bizarro. É bizarro. Eu acho que tem que ser gente boa pra subir na garupa, né? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Todo mundo. Fala assim. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E é nóis. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.